O desafio que está colocado aos trabalhadores e aos sindicatos de classe é a ação para romper com este caminho de décadas de política de direita com os resultados nefastos já conhecidos e engrossar o caudal social de exigência de um novo rumo para o país com mais salários e a efetivação dos direitos sociais, laborais e económicos. Uma luta que temos de intensificar e levar ao voto nas eleições de 10 de março esclarecendo e mobilizando os trabalhadores para o que está e não está em jogo. Vamos eleger 230 deputados e não o primeiro-ministro. Vamos decidir entre projetos que têm nos valores de abril e na sua projeção nos direitos de quem trabalha e trabalhou um elemento central e projetos que visam perpetuar este tempo sem futuro, que visam aumentar o poder do grande capital e criar melhores condições para intensificar a exploração. Vamos para estes combates com a força poderosa de quem trabalha. Vamos enfrentar estes desafios unidos nesta grande CGTP intersindical nacional, nos seus sindicatos, nos quais mais de 110 mil trabalhadores se afiliaram desde o último congresso. Sim, camaradas, 110 mil sindicalizações. É obra, fruto da ação e intervenção de todos os que aqui estão e de todos aqueles que nos locais de trabalho resistem e lutam todos os dias. E é fruto também do nosso alargamento, do alargamento da nossa intervenção em empresas, locais de trabalho e serviços onde não entrávamos e passámos a exercer plenamente a atividade sindical. Uma intervenção que temos de continuar e aumentar. Por isso, camaradas, vamos ao combate com esta nossa grande organização reforçada, com a responsabilização de quadros nas diferentes áreas da nossa intervenção, com o aprofundamento da ação sindical integrada na ligação aos locais de trabalho e aos trabalhadores. No fundo, vamos ao combate e à luta consolidando a nossa prática nestes novos tempos. Vamos à luta, certos da justiça das nossas reivindicações, convictos de que não há inevitabilidade que não seja a da elevação das condições de trabalho e de vida. Que neste congresso se fortaleçam os laços dos que unidos lutam pela valorização do trabalho e dos trabalhadores e pela afirmação soberana de um novo Portugal para o país.